Amigos do portal JC 24 Horas, estamos aqui com Pedro Ismael, atleta do Instituto Federal do Piauí, que nos últimos dias 9 e 10 esteve no Espírito Santo e trouxe conquistas e especialmente medalha de ouro para a cidade de Floriana. Ele conta a história, qual foi as categorias e também a conquista no Espírito Santo. Bom dia, foi, esteve esses dias em Espírito Santo, dia 9 e 10. Fui dia 4 para o Espírito Santo, aí competi dia 9 e 10, aí lá competi os 100, os 200 e o 4x100 em revezamento. Aí conquistei os 100 metros, medalha de ouro, e o 4x100 medalha de ouro junto com minha equipe. Não deu nos 200 que eu senti a coxa, mas estou feliz pela conquista e pelo resultado. Então, de revezamento, quantos companheiros eram? É, revezamento foi, eu e mais duas pessoas lá de Valença e uma outra daqui. Aí nós fechamos o circuito todo e com boa pontuação. E com os 100 metros você foi individual, né? Isso, 100 metros foi individual, fiz a semifinal com 10 e 8 e a final com 10 e 9, em segundos lá nos 100 metros. São circuitos fechados do instituto, né? Os institutos? Isso, são jogos de institutos federais, GIFs. E agora foi no Espírito Santo, né? Isso, foi no Espírito Santo. Essa vitória aí, essas vitórias você estaria dedicando a quem? Primeiramente, agradecer a Deus. Seguramente, depois agradecer a meu professor, que sempre esteja comigo, me ajudando aos treinos. E obrigado pela torcida também dos amigos e familiares. Tá aí, Pedro Ismael falando aí com os internautas do portal PI Notícias, com você 24 horas, levando as informações também do esporte. Amém. Amém.